Na manhã do último dia 13, por volta das 11 horas e 40 minutos, a Polícia Militar do 18º BPM conseguiu apreender uma carga contrabandeada. Nela estava sendo transportado cigarro e pólvora. O condutor do veículo foi encaminhado até a Delegacia de Polícia Civil de Presidente Dutra para prestar esclarecimentos. A apreensão de um veículo com uma carga grande de cigarro, que não teve a comprovação, caracterizando o contrabando, também com povra, grande quantidade de povra. Então, essa pessoa foi conduzida para a Delegacia para tomar as providências. A Polícia Civil foi ouvida a pessoa, falou para o delegado a origem, não teve conhecimento, mas provavelmente ele ia para São João dos Patos fazer essa distribuição desse material. Então, a Polícia Militar, com seus serviços de inteligência, conseguiu capturar essa pessoa juntamente com o veículo, que foi todos levados para a Delegacia, para que prestasse os devidos esclarecimentos sobre essa carga. A Polícia Civil de Presidente Dutra